Ok, vamos ler a história The Little Red Hand by Paul Galdon Once upon a time, a cat and a dog and a mouse and the little red hand all lived together in a cozy little house Olha a casinha que eles todos viviam Que fofa que era, muito acanchegante Cozy, cozy The cat liked to sleep all day on the soft couch Olha só o gatinho, preguiçoso Como disse o Owlet, lazy, lazy Ele gostava de ficar dormindo Com o que ele está sonhando, hein? He's dreaming of fish, look at him The dog liked to nap all day on the sunny back porch Look at the dog, the dog is dreaming of bones He's hungry E olha como ele gostava de tirar um cochilo na varanda And the mouse liked to snooze all day In the warm chair by the fire's side Look at the mouse The mouse is dreaming of a piece of cheese Não é ele sonhando com pedação de queijo Look, they are all sleeping Vocês repararam bem? Os três estão dormindo They are all sleeping So, the little red hen had to do all the housework Tatinho, ela teve que fazer todo o serviço da casa She cooked the meals and washed the dishes And made the beds She swept the floor and washed the windows And mended the clothes Olha só, gente, ela tinha que fazer tudo Ela cozinhava todas as refeições Ela lavava a louça Ela fazia as camas Ela varia o chão Ela lavava as janelas E ela ainda tinha que consertar a roupa de todo mundo Poor little red hen Poor little red hen She raked the leaves and mowed the grass And rouged the garden One day, when she was rouging the garden She found some grains of wheat Who will plant this wheat? Cried the little red hen Gente, ela estava tratando do jardim Estava cuidando da grama Quando, de repente, ela achou sementes de trigo Nossa, ela pegou na mesma hora e pensou Vou plantar o trigo E procurou ajuda Perguntou quem ia ajudar ela a plantar o trigo Vamos falar de novo junto com ela Who will plant this wheat? Cried the little red hen Who will plant this wheat? O que será que eles disseram? Not I, said the cat Not I, said the dog Not I, said the mouse Vocês conseguem imitar eles? Vamos imitar eles? Not I, said the cat Not I, said the dog Not I, said the mouse É a vez de vocês, pessoal Vamos lá, todo mundo Not I, come on Not I Muito bem Todo mundo imitou os bichinhos preguiçosos The lazy animals Now let's go Then I will, said the little red hen And she did Ninguém quis plantar as sementinhas de wheat Ela foi lá e plantou Each morning, the little red hen Watered the wheat And pulled the wheats Soon, the wheat pushed through the ground And began to grow tall Olha só como é que o trigo está crescendo The wheat is growing tall When the wheat was ripe The little red hen asked Who will cut this wheat? Adivinha o que os bichinhos disseram? Acho que vocês já sabem E podem falar comigo Not I, said the cat Not I, said the dog Not I, said the mouse Oh, poor little red hen She said Then I will And she did Ela disse Se ninguém quer me ajudar Faço eu Ela foi lá e cortou todo o trigo When the wheat was all cut The little red hen asked Now Who will take this wheat to the mill To be ground into flour? Not I, said the cat Agora vocês imitando o dog comigo Not I, said the dog Not I, said the mouse Ninguém quis ajudar ela A levar o trigo Pra moer e pra virar farinha Then I will, said the little red hen And she did Lá foi ela fazendo sozinha Tadinha Poor little red hen Come on, repeat Poor little red hen Oh, the little red hen Returned from the mill Carrying a small bag Of fine white flour Olha lá ela Com um saquinho de trigo De farinha de trigo Olha lá Vocês já devem ter visto Aí na casa de vocês Uma farinha de trigo Um saco de farinha de trigo Pois é A little red hen Fez essa farinha de trigo Sozinha Sem a ajuda dos bichinhos Who will make a cake From this fine white flour? Asked the little red hen Agora é com vocês Vocês todos vão falar comigo Not I, said the cat Not I, said the dog Not I, said the mouse Ninguém quis ajudar ela A fazer o bolo Adivinha o que a little red hen falou? Then I will, said the little red hen And she did She gathered sticks And made a fire in the stove Olha lá Ela pegou um monte de pedacinho De galho, né De madeira E fez o fogão dela Acendeu o fogão dela Com o fogo da fogueira Then she took milk And sugar And eggs and butter And mixed them In a big bowl With the fine white flour O que que ela pegou mesmo? Ela pegou leite Açúcar Ovos Manteiga Misturou tudo Num big bowl Numa vasilha bem grande E colocou o que no final? White flour Aquela farinha que ela fez When the oven was hot She poured the cake Better into a shining pan And put it in the oven Depois que tava tudo batidinho Ela jogou Tá vendo, ó Quando o forno tava bem quente Ela jogou Colocou toda aquela massa Dentro de uma De uma forma Colocou lá dentro do forno Tão vendo na figura? Ó lá Soon a delicious smell Filled the cozy little house Nossa, gente Começou a ver um cheirinho Delicioso em toda a casa Sabe aquele cheiro de bolo? Pois é The cat got off The soft couch And strode into the kitchen O cat pulou pra cozinha Quando sentiu o cheiro The dog got up From the sunny back porch And came into the kitchen Ó lá o cachorro também Correndo pra cozinha Logo sentiu o cheirinho gostoso The mouse Jumped down From his warm chair And scampered Into the kitchen The little red hen Was just taking A beautiful cake Out of the oven Quando eles chegaram todos na cozinha A little red hen Tava tirando aquele bolo bonito Do forno Sabe o que ela perguntou pra eles? Ela perguntou quem ia comer o bolo Who will eat this cake? Asked the little red hen I will Cried the cat I will Cried the dog I will Cried the mouse Agora todo mundo queria comer o bolo Ó lá ó Vamos repetir Vamos falar junto com eles I will Cried the cat I will Cried the dog I will Cried the mouse E agora pessoal O que que a little red hen Vai fazer? Vocês acham que ela vai dar um pedacinho de bolo Pra eles? Ou ela não vai dar? Vocês acham que eles merecem comer o bolo Ou não merecem? O que que vocês fariam no lugar da little red hen? Would you give them a piece of cake? Let's see the end of the story But The little red hen said All by myself I planted the wheat I tended the wheat I cut the wheat I took the wheat to the mill To be ground into flour All by myself I gathered the sticks I built the fire I mixed the cake And all by myself I'm going to eat it Sabe o que ela falou? Que se ela fez tudo sozinha Se ela plantou Se ela preparou Se ela cortou Se ela transformou em farinha Se ela preparou o forno com a fogueira Se ela fez toda a massa do bolo sozinha Ela também vai comer sozinha Vocês concordam com ela? Me digam depois se vocês concordam E aí Foi uma lição Pros bichinhos And so she did To the very last crumb Olha lá Ela comeu tudinho sozinha Sozinha She did To the very last crumb After that Whenever there was work to be done The little red hen Had three very eager Helpers Sabe o que aconteceu Desde esse dia? Toda vez que tinha trabalho Para fazer The dog The cat And the mouse Started to help Eles começaram a ajudar ela Eles aprenderam a lição Que tem que ajudar Não pode ficar todo mundo Com preguiça E depois querer comer Só o bolo Tem que ajudar a fazer Tem que ajudar a arrumar a casa Tem que ajudar A fazer a cama Tem que ajudar a lavar a louça Tudo que vocês puderem ajudar É bom ajudar Todo mundo colaborando O trabalho não fica pesado Para ninguém So now The hen The dog The cat And the mouse Are always working together Are always cooking together And they are always eating together Eles comem juntos Eles trabalham juntos E eles preparam tudo juntos Não é legal essa história? Então tá Eu vou deixar essa história com vocês Pra vocês verem Quantas vezes vocês quiserem E o vídeo E o livrinho também Tá bom? Até a próxima pessoal Goodbye Bye Tchau 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 Tchau